E você sabe o quão poderoso é o poder da oração? No vídeo de hoje, o neurologista vai explicar o quão importante é a oração para nossas vidas. Logo em seguida, eu vou estar deixando meu comentário, minha opinião e alguns versículos da Bíblia que falam sobre a oração. Deixa o like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e deixe o seu comentário que eu vou estar respondendo todos. A CIDADE NO BRASIL E eu coloco ele para ver alguma coisa. Aquela área da audição do lobo temporal vai ficar vermelha com encheu de sangue. E eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo hospital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Com oração. Eu estou aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que é tão... a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação. Ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá. O que mais que está lá dentro? O ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Milberg, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante oito semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal oito semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Havia aumentou de tamanho. Desenvolveu. Desenvolveu. Significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps. Eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo limpo, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Vai de brincadeira. Segura essa, hein? O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. Não é isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. Meus irmãos, que vídeo sensacional. Quando você descobrir o poder que a oração tem, os benefícios que a oração traz para a nossa vida, material, conjugal, emocional, para a nossa saúde, você não vai passar um dia sem orar. Agora, meus irmãos, vamos estar trazendo alguns versículos da Bíblia que falam sobre o poder da oração e a importância da oração. O primeiro versículo é Jeremias 29, 12, que fala assim. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Está vendo, meus irmãos, a importância da oração? Através da oração, nós nos aproximamos de Deus e através dessa aproximação, através dessa intimidade com Deus, Deus vai ouvir a nossa petição, a causa que nós colocamos diante dEle e Ele entrará com providência. Outro versículo da Bíblia que eu achei bastante importante pela grandiosidade e o poder da oração foi esse de Tiago, capítulo 5, versículo 17, 18, que fala assim. Está vendo, meus irmãos? O quão poderoso é uma oração. Outro versículo que fala sobre a oração é Mateus 21, 21, onde Jesus fala Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte, Se levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Está vendo, meus irmãos? Através destes três versículos que nós lemos aqui, nós vimos o quão poderoso é a oração, o quão importante é a oração para nossas vidas. Meus irmãos, comece a colocar a oração como prioridade na sua vida, que você verá a mudança que irá acontecer na sua vida. Faça um devocional com Deus todos os dias, ore pela manhã, ore pela noite, escolha um período, ou período da manhã, ou período da noite, ou da tarde, e faça o seu devocional com Deus. Ore, lê a palavra do Senhor, que você verá a mudança na sua vida. Através da palavra, através da oração, através da intimidade com Deus, através da aproximação a Deus, você verá a mudança na sua vida. A oração, ela é primordial nas nossas vidas, porque a oração, ela é a chave da vitória. Amém? Se você crê nessa palavra, deixa aqui nos comentários, eu creio. Compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.